Especialmente por se tratar do México. Por quê? Porque o México é vizinho dos Estados Unidos, os Estados Unidos são os nossos maiores concorrentes no mercado internacional de arroz, e o México sempre deu preferência para o seu vizinho, até por questões de tratados bilaterais entre as duas nações. Então o Brasil tinha uma dificuldade muito grande de entrar no mercado mexicano com o seu arroz. E isso agora mudou. Já no ano passado, houve uma primeira abertura para 30 mil toneladas, agora sim o México suspendeu, zerou a tarifa de importação, que tinha incidente, que era incidente sobre o produto, e o Brasil pode mais do que dobrar essa exportação para 75 mil toneladas até o final do ano. Isso significa a abertura não só de um novo mercado, como também de uma possibilidade da maior liquidez ao arroz brasileiro, que é de excelente qualidade. Isso pode abrir portas para outros mercados também, que precisam importar arroz aqui do Brasil. Portanto, é uma notícia muito boa, notícia excelente, e que, além disso, dá mais liquidez aqui ao próprio comércio, ao próprio mercado de arroz aqui no Brasil. Isso, por outro lado, estimula o produtor a continuar aumentando a sua produção. O produtor de arroz que vinha bastante desestimulado, até uns dois, três anos atrás, com produção pequena, porque os preços eram muito baixos. O Brasil não tinha muita presença no mercado internacional até alguns anos atrás. Então, isso tudo mudou agora com essa participação maior. No ano passado, o Brasil chegou a exportar 1 milhão e 800 mil toneladas, para esse ano a perspectiva é um pouco menor, de 1 milhão e 100 mil toneladas, talvez um pouco mais. E isso, por outro lado, tem um efeito positivo também no mercado interno. Ou seja, nós estamos colhendo uma safra boa esse ano, até um pouco maior que a do ano passado, está em final de boleta nesse momento, com um arroz de excelente qualidade e pela condição de garantir o abastecimento interno até a próxima safra. Uma situação bem diferente do ano passado, quando houve um crescimento muito rápido do consumo de arroz, o pessoal estocando arroz em casa por causa do início da pandemia, é um produto não perecível, portanto, o consumidor resolveu estocar arroz em casa, e isso acabou contribuindo para a alta muito forte dos preços. No ano passado, apontou o arroz, o arroz é um milhão da inflação de 2020. A situação está estabilizada, o preço está mar novo, mas estabilizou, ou seja, não está oferecendo nenhuma tendência de novas altas, portanto, o arroz, com isso, continua sendo um dos produtos das cestas básicas mais confortáveis, digamos assim, em termos de bolso do consumidor, diferente de outros produtos que subiram bem mais.